Senhores vereadores, eu quero aqui cumprimentar a Associação Quilombola São Pedro, na pessoa do seu presidente, o senhor Dileno Maia, que está aqui. Também cumprimentar os membros da Escola do Quilombo, na pessoa do professor Fernando, que está aqui presente, os demais membros aí da comunidade, que hoje estão aqui, senhores vereadores, pedindo, por meio desse requerimento, que nós possamos desmembrar a Escola Quilombola Fernando Nunes Rodrigues, da Escola Paulo Freire, que fica no Cupiúba. E nós estamos aqui para dar voz à população, e acredito também que nós precisamos dar vez para todos. E a comunidade, na pessoa do presidente Dileno, me procurou, me apresentou essa demanda, dizendo que é uma dificuldade de anos, Reginaldo, que eles enfrentam. Nós sabemos que, se nós quisermos aqui na cidade nos deslocar de um bairro para o outro, vereador Nenca, a gente pega um mototáxi, um Uber, pega um ônibus e vai para outro bairro com muita tranquilidade, vereadora Paula. Mas na zona rural, vereador Chico Branco, vereador Pingar, que faz parte da zona rural, existe uma dificuldade muito grande. As pessoas, na sua maioria, não têm uma moto, não têm uma bicicleta, não têm um carro, é de pé. Então, existe uma dificuldade muito grande para esses pais de alunos que fazem parte do quilombo. Eles precisam, vereador Nenca, toda vez que é para pegar uma atividade, se deslocar quilômetros a pé. E todo mundo sabe que na zona rural, a renda, a forma de ganhar o seu recurso, é da agricultura. E esses pais precisam deixar suas atividades para ir para reuniões quilômetros longe a pé. Quando precisa ter uma reunião, os pais têm que fazer o mesmo percurso a pé. Quando você quer falar com a direção do polo, do distrito que está no Cupiúba, eles precisam se deslocar quilômetros da São Pedro a pé até o Cupiúba. Então, a comunidade, há anos, ela almeja com esse desmembramento, que não vai onerar em nada a folha da prefeitura, pois lá eles já têm merendeiro, já têm professor, já têm servente. Eles precisam, simplesmente, que seja criado o distrito do quilombo São Pedro, para que eles possam, tudo que precisar, fazer reunião, pegar atividade, falar com a direção, que eles não tenham que se deslocar a pé da São Pedro até no Cupiúba, para que eles possam, quando o professor Fernando, que hoje é o coordenador, chamar a comunidade escolar para uma reunião, eles vão sair rapidamente das suas casas e irão para aquela escola. Então, hoje, nós estamos apresentando esse requerimento e eu gostaria de pedir aos meus pares que nós pudéssemos votar por unanimidade esse requerimento, vereador Nenka, atendendo a população que está aqui representada, pelo nosso presidente Dileno, também pelo nosso professor Fernando. E eu acredito muito, Dileno e Fernando, que estão na plateia, que esse requerimento vai ser aprovado, porque aqui os nossos vereadores têm essa responsabilidade de dar voz e dar vez à nossa população. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.